Bem-vindo, Virgem! Obrigado por ouvir sua leitura de 4 de maio de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. Sua mente crítica pode se sentir hiperativa esta manhã, querida Virgem, enquanto a lua de escorpião se enquadra com Plutão intenso. Tente não separar a si mesmo ou aos outros e lembre-se de que está tudo bem se os planos não se desenrolarem exatamente como você imaginou. Enquanto isso, Vênus e Netuno compartilham uma sobrecarga de conexão difícil, o que pode fazer com que você se esconda de oportunidades românticas e profissionais se elas parecerem boas demais para ser verdade. Embora seja importante proceder com cautela quando sua intuição lhe disser, evite fazer julgamentos finais enquanto essa energia estiver ativa. Felizmente, você terá a chance de reconhecer suas aspirações e tomar decisões inteligentes mais tarde, quando Vênus e Júpiter se alinharem. O dia pode ser agradável para você, mas há uma chance de você acabar obcecado por um ponto menor. Isso pode ser bastante válido, mas sua abordagem pode realmente atrapalhar um momento de paz e harmonia em casa ou no local de trabalho. É hora de observar o quadro geral e ignorar os assuntos menores. Você está com o nariz preparado para o rebolo hoje, virgem, graças à lua navegando em escorpião e à sua terceira casa materialista de renda e ativos financeiros. Este é sempre um dos melhores momentos do mês para você fazer um balanço de sua conta bancária e extratos de cartão de crédito e garantir que todos os e financeiros sejam cruzados e todos os e pontilhados. Sendo esse o caso, você estará pronto para se sentar e revisar seus extratos bancários, mas amanhã pode trazer uma surpresa desagradável. Diga uma conta ou cobrança inesperada que você esqueceu completamente e deixa você lutando no último minuto para garantir que tudo seja devidamente contabilizado. Felizmente, essa energia deve se dissipar para a tarde, então nenhuma emergência será muito difícil. Como você pode satisfazer seus sentidos hoje, virgem? Jsyk, as estrelas lhe dão luz verde para gastar um pouco de luxo hoje, enquanto a lua desliza para sua indulgente terceira casa. Existe um tratamento despaulístico ou uma nova tendência de primavera que você gostaria de experimentar? Pode estar no orçamento para se tratar. Apenas lembre-se, a lua de escorpião de hoje em sua luxuosa terceira casa enfatiza a qualidade sobre a quantidade. Lembre ao seu comprador interno de pechinchas que só é um ótimo negócio se ele realmente gostar. Uma quadratura Vênus-Netuno influencia a primeira metade do dia, querido virgem, e pode apontar para uma pequena decepção se você não estiver vendo alguém, um relacionamento ou uma situação com clareza. Há uma tendência de permitir que distrações sociais interfiram em suas ambições. As expectativas dos outros são muito altas ou muito baixas com Netuno transitando em seu signo oposto nos últimos anos. Hoje, essa inclinação pode interferir no prazer pessoal. Embora olhar para o outro lado possa acalmá-lo temporariamente, você não pode se enganar honestamente o tempo todo. Procure trabalhar para deixar as ilusões para trás e evitar que a confusão em sua vida vida pessoal afete seus deveres ou responsabilidades. Felizmente, à medida que o dia avança, você pode aproveitar as energias sutilmente edificantes oferecidas a você por meio de um cestil Vênus-Júpiter. Suas interações são espirituosas e produtivas ao mesmo tempo. A sensação de que você é valorizado e respeitado é encorajador e motivador. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Como seus compromissos profissionais influenciarão sua carreira e posição, virgem? Você pode se sentir inseguro sobre a influência de longo prazo que seus arranjos podem ter quando Vênus em Gêmeos forma quadratura com Netuno em peixes. Você pode sentir que terá que escolher alguns compromissos em detrimento de outros no devido tempo. Mas, por enquanto, talvez seja melhor bater um papo profundo com um amigo próximo para obter uma segunda opinião, já que a Lua também está em Escorpião. As conversas podem ajudá-lo a avaliar seus sentimentos e intuição sobre seus compromissos. Um aspecto de apoio agora afeta sua casa de dinheiro e valores. O universo indica que mais dinheiro entrará, junto com mais oportunidades de ganhar. Há também uma indicação de uma mudança mais profunda ocorrendo durante um longo período de tempo. Você estará colocando novos planos em prática agora para economizar dinheiro para o futuro. Invista e faça crescer a sua segurança. Belo trabalho, Sati Pentes Este é o momento para se concentrar em seu espírito criativo, virgem. Agora é um bom momento para refletir sobre como sua criatividade pode gerar maior bem-estar financeiro para você. Às vezes, trata-se apenas de ter uma nova perspectiva e não permitir que as coisas pesem em cima de você. Praticar a atenção plena hoje e manter-se positivo em relação aos seus empreendimentos é altamente recomendado. Coisas boas estão vindo em sua direção, então certifique-se de manter uma perspectiva positiva e não deixe que nenhum pensamento negativo leve a melhor sobre você, virgem. Números da sorte Seus números da sorte para 4 de maio são 11, 2, 33, 5, 44, 6 Amor diário Os próximos dias prometem doçura para você, virgem. Adorar Vênus, a deusa planeta da atração, é lançar raios dourados para o céu em cestil com o deus planeta dos milagres, Júpiter, agora orbitando em sua oitava casa solar de intimidade. Esta é uma benção gloriosa para todos os amantes e românticos, pois garante que você irá irradiar como uma estrela. Não se concentre no trabalho ou nas responsabilidades. Em vez disso, volte sua atenção para uma aventura pela cidade. A socialização será uma maneira perfeita de os solteiros se alinharem com alguém novo. Você pode descobrir que está tentado a se aconchegar em breve também. Se você está saindo em um primeiro encontro, esteja preparado para um momento maravilhoso, graças ao atual alinhamento planetário. Não desconfie imediatamente do seu parceiro, atual ou futuro, só porque ele apareceu com uma rosa vermelha e uma garrafa de champanhe espumante, e se pergunte por que ele está sendo tão legal. Algumas pessoas são genuinamente doces, só porque são assim. Relaxe, divirta-se e você descobrirá que vale a pena repetir esta noite. Você sente que suas parcerias românticas aproximam de seus valores? O seu parceiro tem valores que estão alinhados com os seus? Essas são perguntas necessárias para refletir hoje, pois a lua está em escorpião e na casa 3. Acontece muito que as pessoas acabam em relacionamentos que não necessariamente as aproximam do que elas amam em suas vidas. Naturalmente, acabam ficando insatisfeitos, ressentidos e essas ligações não duram muito. Pergunte a si mesmo como você pode ter certeza de que os parceiros que você atrai tem valores, mais ou menos, semelhantes aos seus. Claro, você sempre terá certas coisas nas quais discorda, o que mais importa é que essas coisas não são fundamentais e que você e seu amante são capazes de se respeitar apesar de suas diferenças. No trabalho. Hoje, você poderá chegar a uma solução viável para seus problemas financeiros e dará os primeiros passos necessários para a implementação dessa solução. Os problemas de dinheiro estavam atormentando você, mas agora você poderá assumir o controle de suas finanças. O caminho que você escolher provavelmente será difícil, mas você tomará a decisão certa e poderá sair de sua dificuldade financeira em breve. Você está recebendo apoio para suas ideias das pessoas ao seu redor. Mesmo que essas pessoas não sejam aquelas com quem você trabalha, vale a pena ouvir a opinião delas. Eles têm uma perspectiva externa da qual você pode se beneficiar muito. Confie nos outros. Você está satisfeito com sua situação financeira atual? Você está ganhando tanto dinheiro quanto deseja com seu trabalho? Estas são boas perguntas para se fazer hoje, pois a lua está em escorpião e em sua terceira casa de finanças e recursos pessoais. Este também é um bom momento para refletir sobre a maneira como você administra seu dinheiro, vendo se há algo que você pode cortar para fazer melhor uso do seu dinheiro. Aprenda a ser organizado na forma como gasta, controlando quanto dinheiro gasta em cada área da sua vida. Saúde O dia pode ser bastante confuso para você, com opiniões conflitantes e oportunidades diferentes surgindo de todos os lados. Embora várias forças o puxem em várias direções diferentes, tente não analisar demais ou agradar a todos. Em vez disso, seguir seu próprio coração pode acabar sendo a coisa certa para você, mesmo que você não perceba na hora. Com a energia planetária de hoje, é fácil lembrar-se de seus objetivos de saúde. Você tem metas de saúde estabelecidas, certo? A noção de equilíbrio, objetividade e um estilo de vida saudável caracterizam adequadamente. Adicione a isso a energia radical dos aspectos planetários de hoje e você sentirá os ventos da mudança soprando ao seu redor. Sim, mudanças significativas podem ocorrer agora. Mantenha sua mente pronta para decisões importantes com bastante descanso, uma dieta saudável e muita água fresca. Essa influência planetária pode trazer emoções intensas para você, virgem. Reserve um tempo para o autocuidado e priorize seu bem-estar mental e emocional. Praticar atividades relaxantes, como tomar banho ou praticar yoga suave, pode ajudá-lo a liberar atenção e encontrar a paz interior. Ametista é um cristal de cura que pode ajudar a acalmar e acalmar suas emoções. Inclua grãos integrais saudáveis, como quinoa ou arroz integral, em sua dieta para nutrir seu corpo e apoiar a função cerebral. Família e amigos. Neste ponto do tempo, você pode se entregar principalmente aos prazeres carnais. Alguém tórrido e íntimo está por perto e você simplesmente não consegue resistir a ele. Mas cuidado! Os frutos proibidos são difíceis de digerir. Certifique-se de que você não tenha consequências decorrentes desta sua divertida e divertida aventura. A lua está passando o dia em escorpião e sua eficiente terceira casa de renda e segurança financeira, virgem. Embora isso possa ser emocionante em certos aspectos terrenos, não sou exatamente como o trânsito mais estimulante para se experimentar em toda a astrologia, francamente, você estaria certo sobre isso. Este trânsito de dois dias e meio é muito melhor para colocar seus patos em uma fila do que para, bem, outra coisa. Seus valores básicos podem sofrer um pouco de impacto esta manhã, no entanto, quando a lua recebe um feixe de verificação do guerreiro ferido Kiron em Ares e sua erótica oitava casa de intimidade. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Atraction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!